Fala galera, tudo bom pra vocês? Aqui é o Eric do Critical Hits e no vídeo de hoje eu falo sobre jogos que foram cancelados e que acabaram deixando a gente com o coração partido. Então antes de começar o vídeo, eu já peço pra você deixar o seu like e também pra acompanhar a nossa série de Halo 5 que eu acabei de começar no nosso canal do YouTube. Sim, Halo 5 antes do lançamento, olha só que maravilha, é muita chiqueza né gente? E também antes de começar eu já peço pra você acessar o Awesome Camisetas, a nossa promoção da camiseta do galo do Hotline Miami continua. E por um acaso eu estou usando a mesma camiseta de ontem, olha só que porquice da minha parte. Vamos lá! Primeiro jogo de hoje é Streets of Rage. O saudoso Beat the Nup em 16-bits de Streets of Rage estava recebendo um remake das mãos da mesma empresa responsável por Crackdown. O interessante é que a empresa só trabalhou entre 6 e 8 semanas do jogo, e mesmo assim a qualidade dele já impressiona nos vídeos que dá pra ver pela internet. O remake porém foi uma das vítimas da série de cancelamentos de novos jogos da SEGA, mais interessada em dar atenção para suas principais séries como Sonic the Hedgehog e Football Manager. Próximo jogo de hoje é Metallica The Game. Provavelmente o título mais bizarro da lista, o jogo não se trata de nenhum Guitar Hero novo, até porque esse saiu do papel. Em Metallica The Game, a banda servia como inspiração e tria sonora para um jogo de corrida. O que ia sair disso, eu não faço a mínima ideia. Mas é por essa incerteza que o cancelamento é decepcionante. O jogo poderia ter sido o meio termo entre Brutal Legend e Twisted Metal, e ele estava sendo desenvolvido pela Vivendi Universal Games, a mesma empresa responsável por The Thing, quando seu nome ainda era Black Label Games. Infelizmente a Vivendi cancelou o jogo de forma silenciosa e discreta, assim como um jogo baseado em Kill Bill, que não consta na nossa lista hoje, mas que eu posso falar sobre ele no futuro. Penúltimo jogo de hoje é Dead Rush. A Troiark é conhecida por duas coisas, fazer Call of Duty Black Ops, e é o modo zumbi de Call of Duty. Você sabia que a ideia para esse modo surgiu de um jogo cancelado deles? Segundo o release de imprensa de Dead Rush, o jogo poderia ser resumido como Grand Theft Zombie, ou seja, um jogo de mundo aberto com zumbis para enfrentarmos. O game deveria ter saído para o Xbox 360 e para o PS3, mas acabou sendo cancelado por causa do desenvolvimento de Call of Duty 3. Mas a ideia acabou sendo aproveitada em títulos futuros como nós já sabemos. Fechando nossa lista de hoje, nós temos Silent Hills. A Konami é uma empresa que realmente me faz eu me perguntar como eles conseguem fazer tantas cagadas em sequência. Os caras tinham o Hideo Kojima, o Guilherme Del Toro, o Norman Reedus, e ainda por cima o Junji Ito, criador do mangá Uzumaki. Todos eles estavam envolvidos no projeto, e mesmo assim a Konami decidiu cancelar tudo, e que seria melhor investir em jogos para celular. É verdade que o mercado de jogos no Japão mudou bastante, e atualmente dá muito mais dinheiro fazer um hit para celulares do que um jogo para videogame ou PC por lá. Mas ainda assim, esse era um Silent Hill com o melhor elenco que já mexeu na série. O motivo do cancelamento não é exatamente claro, mas a grande suspeita é que a Konami tenha cancelado o título por causa do rompimento dela com Hideo Kojima. Seja qual for o motivo, esse é um título que vai deixar grandes saudades, mesmo a gente nunca tendo jogado ele na forma final. Bom galera, eu fico por aqui, espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje, curtam, se inscrevam, favoritem, deixem comentários, deixem outras sugestões de listas, e não esqueçam de assistir o gameplay de Halo 5. Tchau! Oi caras, qual o jogo que vocês estão esperando que chegue logo no fim do ano? O meu é Assassin's Creed, sim de pato. Tchau! Tchau! Tchau!